O crime foi registrado no dia 24 de julho de 2011. A vítima assassinada foi Marlon Diego Cabral Ribeiro. No mesmo dia, outras duas pessoas foram baleadas, mas não morreram. Um dos envolvidos foi preso pela Polícia Civil, Milton Sidra de Jesus, de 35 anos de idade. O detido alegra a inocência. Segundo Milton, ele estava na hora errada e no lugar errado no dia em que o crime aconteceu. Nós passemos num bar e estava lá, daí o meu sobrinho pegou ele e atirou contra eles. Foi seu sobrinho ou você que tirou? Não, foi meu sobrinho, eu não estava armado. Não? Não. Qual a sua participação nessa situação? Não, é só porque eu estava junto com eles no carro. Na Iparém, lá para tomar uma cachaça, os rapazes estavam lá. Você acha que indicou a bronca para você, então? Isso daí eu não posso falar, agora tem que ver, justiça para ver, porque eu não atirei ninguém que estava armado, sou trabalhador. Você nunca teve um acidente? Já caiu no crime? Não, já tive, mas faz muitos anos atrás, faz muitos anos. Aí eu casei, eu tenho meus filhos, agora trabalhando. Você acha que a situação estava em um lugar errado ou na hora errada? Na hora errada. Você conhecia as vítimas? Conheci, eles moravam lá perto de casa lá. Mas não tinha problema com eles? Não, eu não. Você falou que esse rapaz que morreu, que matou algum parente seu, foi isso? É, estava tudo envolvido lá no dia que aconteceu, né? Estava violando o meu irmão e aí foi um sami herdeiro de bala para todo lado lá, que ninguém sabe, né? Velando o meu irmão. E tipo, mas foi lá da casa deles que vieram, né? Teu irmão foi assassinado, foi isso? Foi, né? Estava violando o meu irmão. Daí eles pegaram, mataram o Mussolini também. De acordo com o delegado, as vítimas disseram à polícia que Milton e outros dois homens foram os autores dos disparos. O delegado informou que a prisão preventiva dos envolvidos também foi solicitada ao Poder Judiciário. Nós pedimos a prisão preventiva dos três envolvidos no crime, né? Porque eram três jovens que estavam num bar e três pessoas chegaram e dispararam vários tiros contra esses três jovens, né? Mas também colocando em risco a vida de outras pessoas que estavam no estabelecimento, né? Um jovem morreu, né? E dois ficaram gravemente feridos, né? E apontaram este que está preso aqui agora e mais dois outros como autores do crime, né? Ele está relatando aí que teve a morte do irmão e etc., que são crimes que a polícia também investigou e solicitou a prisão dos envolvidos, né? Com relação ao fato que eles praticaram no bar, nós investigamos, como eu disse, ocorreu a morte de uma pessoa, pedimos a prisão preventiva. Um outro companheiro dele, do Milton Sidra, está preso em Paranaguá, que é o André Moreira, também envolvido neste crime. E agora nós, a polícia civil, através da equipe do investigador Leonel, o Eliseu, o Roberto, efetuaram esta prisão. E agora ele será levado ao tribunal, né? O tribunal do júri, onde poderá pegar uma pena aí de 12 a 30 anos de prisão, porque, como eu disse, né? Um jovem morreu e mais dois ficaram gravemente feridos. Então, é um homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio de natureza gravíssima, né? Então, a pena mínima aí seria de 12 anos, né? Podendo ultrapassar aí até mais de 30 anos.